O Luciano Hang, empresário, e as lojas Havan, ele é proprietário das lojas Havan, foram condenados a pagar 85 milhões de reais por assédio eleitoral, tá? Ele é dono dessa rede de lojas, o João procurou, o empresário, que disse que a decisão é descabida. Joga aqui mais pra baixo, pra eu explicar do que se trata essa ação, ó. Ele foi condenado a partir de uma ação do Ministério Público do Trabalho, o MPT, a pagar 85 milhões de reais por danos morais individuais e coletivo por assédio eleitoral na véspera das eleições de outubro de 2018. De 2018? 2018, quer dizer, a primeira eleição. Então, a primeira eleição aqui. Ele nega qualquer irregularidade, como eu disse, classificou a decisão como, abre aspas, descabida e ideológica, fecha aspas. Essa ação do MPT do Trabalho, detalha que na véspera da eleição de 2018, o Hang realizou reuniões com os funcionários da loja dele para questionar os votos dos seus funcionários a respeito da eleição, indicando que, abre aspas, dependendo do resultado presidencial, poderia demitir 15 mil pessoas, fecha aspas. Aí o MP detalha uma outra frase aqui, dizendo que o Hang também disse ter realizado pesquisa de intenção de voto entre os empregados e que 30% teriam afirmado que votariam em branco ou que iriam anular o seu voto, tá? E aí o magistrado, o juiz, reforça que, abre aspas, há uma distância considerável entre apenas declarar seu apoio político a qualquer candidato ou agremiação política e a forma como se deu a abordagem no presente caso. É uma prática que já é discutível, sem se tratar de questões políticas, promoveu o mesmo réu em estabelecimento da Havan, numa manifestação que não só fez campanha para um candidato às eleições, mas colocou em xeque a continuidade de todos os contratos de trabalho firmados pela ré Havan, caso houvesse resultado desfavorável sob sua ótica, aspas, aqui do magistrado que então condenou o lucro.